Opa gra... Graphics, we have, we have graphics. Opa, Final Fantasy, não. Arma, e braço, e uma capa. Passarinho? E carai. Ah, não faço ideia. Mulher de anime genérico. Eu tava empolgado, já disse que fiquei empolgado. É, não gostei não. Caraca, não broxamos não. Que pariu, véi. Ah, que que é isso? Gostaria que tivesse gameplay pra entender o que porra é essa. Porque na cutscene você pode botar qualquer coisa. É, minha prima tem cara que ia gostar desse jogo. Nossa senhora, que isso, véi. Meu Deus, meu, meu, meu Deus. A gente gostou tanto de Splatoon que resolvemos fazer um igual. Ah, nem fodei. Meu Deus, é igual, véi. Carai, então é isso mesmo, véi. Ah, não. Qual foi, Sony? Ah, nem fodei. Eu falei brincando, mano. É isso mesmo. Eles fizeram Splatoon, dane-se. Olha lá. Assim, Nintendo falou. Tá, pode copiar, mano. Faz exatamente igual pra não... É. Qual é, mano? É, rapaz, realmente essa eu não tava esperando. Fone... Fone... Fone Star Party. É. Isso aí. Fone Stars. Fone Star. Nossa. Nossa senhora. É, ai...